Boa tarde, comunidade Ribeirinho. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou de Brasília, mas sou até mais baiano do que brasileiro. Estamos nessa luta árdua há muitos anos. E a gente vem defendendo que foi contemplado o maior complexo logístico multimodal. Quando fala em multimodal, é serviço de transporte. Como o Enieto falou, eu não vou ser breve, eu não vou estender muito. E Lapa tem todo, por ser de localização privilegiada e estratégica, tem condições de ter os melhores projetos. O prefeito, a autoridade Euris, a gente vem falando, vem conversando, o Enieto já conversou, não sinaliza apoio. Então será feito esse projeto, nós faremos a implantação desse projeto, será feito por iniciativa privada, a título de permuta, que é o aquisição de área, que é a aquisição, que é em inglês. E nós estamos aqui, será feito o estudo, o levantamento, nós somos o caçador, que somos os runters, para ver a área e já tem empresário, teve um seminário de aviação, porque aqui a gente está englobando o quê? Serviços, melhorias, infraestrutura, atrelado à ferrovia, que vai acontecer esse leilão com os chineses, as maiores empresas mais modernas do mundo, fazem a construção da ferrovia em tempo hábil, e eles têm recurso financeiro. E seria uma concessão por 30 anos. Mas não é somente importante a construção da ferrovia. O governo federal, o governo do estado da Bahia, foram à China agora, deputados defendem a implantação do pátio aqui, que é dos serviços de transporte, o pátio multimodal, que é o ferroviário, rodoviário, aeroviário, hidroviário e o duto viário também. Que nós vamos, vai ser feita essa implantação, nós estamos solicitando ao governo da Bahia, vamos cobrar, junto à Bahia Gás, a empresa, que seja, venha, que é para canalizar o gás, que é o GLP, os gás, enfim. Então, o Bonjo Zalapa, a comunidade aqui, ela já está sendo contemplada. Por quê? Nós estamos defendendo um projeto, é um polo, o Bonjo Zalapa é um polo de desenvolvimento. É um polo, esse polo, esse centro, esse complexo industrial, é o complexo logístico, vai ser contemplado um centro industrial, que é o que? Implantação de fábricas, de indústrias, dos derivados dos setores da economia, como automotivo. Ah, mas como? Não. Pode ser implantado? Pode sim. Uma fabricação de peças, enfim, setores da alimentícia, da economia alimentícia, e os diversos setores, como também derivados da suinicultura, que foi defendido pelo deputado Eduardo Salles, foi o único deputado que vem defendendo a implantação do Porto Seco e do centro logístico. O deputado Eduardo Salles foi o único deputado que defende o complexo. Solicitei, no ano passado, uma moção de apoio ao Congresso Nacional, à bancada baiana no Congresso, e tive o apoio de 30 e poucos deputados, falando do novo aeroporto em plataforma de logística. Porque é o quê? O novo aeroporto seria construído aqui na área do perímetro do sentido de malhada, nessas comunidades, aqui na proximidade da ferrovia. E EURES, o prefeito, a autoridade, quer, insiste em fazer da forma que ele quer, e não é da forma que ele quer, é da forma que o povo, o projeto tem estudo, é viável, vai ser feito, e que é melhor para as pessoas, para as famílias. Foi falado a ele, nós falamos já com o secretariado, com a equipe, vinha falando o Enieto e outras pessoas, mas ele não, ele insiste ainda em fazer. E a promotoria foi solicitada, a promotoria vai tomar rédeas da questão da área que ele quer, que é do outro lado, desconfigurando o complexo multimodal. Você entendeu? Que não é o projeto, é uma condenação, é um retrocesso para Bom Jesus da Lapa, não só para Bom Jesus da Lapa, mas para a região oeste da Bahia, e para o Estado também, para o Brasil. Por quê? A ferrovia, gente, como voltando, falando anteriormente, a ferrovia é importante, muito importante essa ferrovia para o escoamento de grãos, de minérios, enfim. Mas somente, não somente a ferrovia, porque Lapa tem esse, ela já contempla. Então, quero dizer, vocês estão contemplados, nós não podemos ficar de mãos cruzadas, gostaria de contar com o apoio de todos vocês da comunidade, para que cobre do prefeito, que cobre da Câmara de Vereadores, dos vereadores, que tome rédeas, contribua com esse processo. Mas iniciaremos, sim, por iniciativa privada, empresas, teve um seminário da aviação, eu participei em Brasília, agora, recentemente, na Confederação Nacional do Comércio, na CNC, e veio um empresário de São Paulo, fez o contato aqui em Bom Jesus da Lapa, estive ontem na cidade de Barreiras, conversando com um empresário, que o irmão é de uma grande empresa, é um mega empresário, no segmento de transporte, e tem a possibilidade, sim, de estar investindo para que o projeto do novo aeroporto, por que novo aeroporto? Porque nós estamos, o modal aéreo, é o que está prejudicando o Lapa para o desenvolvimento e progresso. Mas não somente esse projeto, o complexo, com outros mega projetos dentro, que é um centro industrial, um mega centro industrial, é um pátio, uma estrutura moderna, quando a gente fala pátio multimodal, é aqueles containers, que vai vir o trem, aí tem uns containers, e aí é feito todo o rodoviário, o ferroviário interligando, fazendo toda a logística, da produção, enfim, das cargas. Então, assim, Bom Jesus da Lapa é uma cidade de renome internacional, nós estamos defendendo também um incremento do turismo, para gerar mais milhares de empregos, não somente o complexo multimodal, aqui o complexo logístico, mas também a cidade, o turismo relogioso, que tem uma frequência de três, quase três milhões de turistas, visitantes, peregrinos, e que vamos defender também, a frente popular do Rio São Francisco, o incremento do turismo, que é o quê? O turismo náutico, o turismo, o incremento por implantação de um teleférico, de um bondinho, é um pier, e tantos outros projetos, para atrair, quanto mais tiver turismo, outro tipo de turismo, vai atrair muito mais pessoas, vindo com maior frequência a Bom Jesus da Lapa. E na nossa região também, é um potencial imenso, de outro tipo de turismo, e Bom Jesus da Lapa, não tenho dúvidas, aqui é uma cidade promissora, é uma cidade abençoada, é uma cidade que vai dar o salto, vocês irão prestar esses serviços aqui, próximo, aqui no raio, de três quilômetros aqui, a quatro quilômetros da ferrovia, essa ferrovia de integração oeste-leste, a FIOL, que ela é transoceânica, ela é o quê? Ela interliga o norte-sul com outras ferrovias, tem centro-atlântico, que é Anápolis, o estado de São Paulo, e ela vai para outros países, então ela é transoceânica, então ela faz o escoamento, é o preço mais barato, e vai gerar o desenvolvimento para cidades polos, como Bom Jesus da Lapa, como Barreiras, onde ela fala, será o traçado em Luiz Eduardo, e outras demais cidades aqui, Brumado, Interliga, Caetité, enfim. Eu acredito que isso já é uma vitória de todos nós, desse mega projeto, que tem um deputado, até o deputado José Carlos Aleluia, fez a inclusão do projeto de Brumado, do pátio de Brumado, do pátio multimodal de Bom Jesus da Lapa, porque meramente, falando aqui, tem muita questão de politicagem. O político, não querendo tirar o foco da conversa, moradores aqui do Ribeirinho, eles ficam querendo, é uma disputa, então há muita politicagem, muita coisa, então nós não podemos mais perder esse tempo. O deputado foi lá e defendeu, por quê? Ele via a necessidade de ter, então teve outros deputados que já não defenderam, que são da região, que são votados na região, que eu quero dizer, que tem votação expressiva, por causa de politicagem, não é assim que funciona. Então eu quero assim, vamos, eu gostaria de pedir o apoio de todos vocês, da comunidade, eu acho que vocês são as pessoas que podem contribuir, que prestarão serviços aqui, nos setores da economia, e na época que surgiu o centro industrial, como tem em outras cidades, aqui vai ser um mega centro industrial, e tem empresários já interessados, acho que vai ser implantado esses projetos, todos esses projetos, sim. Eu gostaria de fazer o agradecimento aqui, na comunidade aqui do Ribeirinho, hoje, dia 21 de outubro de 2017, ao Enieto, ao presidente aqui da Frente Popular do Rio São Francisco, ao Reis aqui, que é o presidente da associação aqui, dos moradores aqui do Ribeirinho, o senhor Adão aqui, que já prestou serviço aqui, tivemos uma conversa aqui, foi parte da equipe da topografia, na ferrovia, esteve no porto, no porto lá na cidade de Leos, na área aqui, na região aqui da Bahia, foi também ao estado de Santa Catarina, das empresas que prestavam serviços do Rio Grande do Sul, falando desse trabalho, dessa contribuição, mas, infelizmente, houve essa paralisação, por falta de comprometimento com os projetos para o desenvolvimento e progresso, não só de Lapa, da região e da Bahia e do Brasil. Muito obrigado, eu agradeço.